Boa noite, Chico. Beleza? Oi, Marcelo. Marcelo de Onápolis, Bahia. Opa, conterrâneo. Tudo bom. Cara, eu tenho uma Interceptor 650. Seguindo seus conselhos, eu comprei uma capa da GV Bancos pra poder dar uma melhorada. Não tinha ouvido antes. Me ferrei quando comprei a moto. Mas depois eu segui. Já tenho uma experiência com moto. Tive várias motos. Viajei pra... Com a Interceptor pra Vitória. Pra Salvador com ela também. E agora eu tô querendo ir pra Goiânia, cara. A única coisa que eu queria de você, assim... Vou na sexta-feira agora. Eu queria saber se você tem alguma dica, alguma coisa. Você que tem um pouquinho mais de experiência com viagens longas. Ver se é uma viagem maior que eu vou... que eu vou fazer, sabe? E gostaria de saber um pouco mais, né? O que você pode me ajudar. Beleza? Um abraço, Chico. Gosto demais do seu canal. Marcelo, um beijo pra você. Cara, eu vou... Eu vou te indicar um item muito legal que eu vou instalar na minha que até hoje eu não instalei, cara. Eu ganhei de presente do meu querido amigo Marcelo Raposo da Rosarte Serralheria um... Eu sei que você não perguntou disso, tá? Mas é um item que pra Interceptor é tão bom, cara. Que eu acho que você vai pirar. É... Eu vou falar da questão... Da sua pergunta em específico. Mas é porque tem tudo a ver com viagem de moto. Quando eu viajei de Interceptor quem quiser ver o conteúdo vai na playlist você também, Marcelo. Vai aqui na playlist Cruzando Fronteiras ou a playlist Viagem de Moto. São duas playlists mas tem o mesmo conteúdo. É... O projeto Cruzando Fronteiras que eu tenho. E eu viajei com a Interceptor cara, fui pro Serras Catarinense peguei frio do baralho fui pro Paraguai rodei Paraná cara, foi maravilhoso e aí eu vi o quanto essa moto é boa eu tenho um apego pela minha Interceptor eu tenho um apego que eu não consigo me livrar dela olha que eu vou eu vou me livrar de algumas motos que ninguém imagina mas a Interceptor eu não consigo me livrar por apego e pela história que eu já tive com essa moto de viagem principalmente Serra do Rio do Rastro Corvo Branco tudo de Interceptor tá tudo aqui gravado e aí o meu maior problema com a Interceptor foi como colocar a bagagem como prender a bagagem nesta moto porque cara não tem não tem lugar pra prender então quando eu saí de Campinas eu já tinha comprado um afastador de alforje mas é um afastador de alforje bem vagabundo sabe bem vagabundo mesmo e aí coloquei e tal e eu não tinha alforje eu fui pra viagem sem alforje então eu coloquei um saco bag da MC Alforje da minha querida amiga Marina que eu viajo pra tudo quanto é lado com esse saco bag beleza o saco bag é de lona locomotiva então ele resiste a chuva muito bem e se tomar uma chuva que eu tomei muito forte ele vai realmente entrar água e entra água com qualquer outra mochila impermeável se você tomar 10 horas de chuva como eu tomei numa viagem não tem como e aí é só botar uns sacos nas roupas tá tudo certo mas cara eu não consegui aprender as coisas na Interceptor porque ela não tem muito ponto de ancoragem e aí entendendo essa dificuldade eu falei com meu amigo Marcelo Raposo da Rosarte Serralheria que me fornece sempre os equipamentos de proteção da moto afastador de alforje da Himalaya por exemplo e ele fez um afastador de alforje pra Interceptor com encaixe pra baús da Jive baú monoki da Jive que é aquele de 21 litros cara eu to com esse item pra instalar na minha isso vai ser a salvação porque eu vou poder colocar o baú aquele alforje lateral da Jive rígido de 21 litros e ainda assim se eu quiser colocar alforjes maleáveis ele tem além de colocar servir como afastador ele tem ponto de ancoragem então cara uma das coisas que eu vou te dar dica tente colocar um afastador de alforje eu vou te mandar agora o contato do Rosarte eu sei que você vai viajar agora mas cara viajar sem ponto de ancoragem nessa moto é um terror é terrível porque você vai ficar com a bagagem sempre se mexendo demais e com risco de cair e a minha caiu eu tive um problema caiu não ela quase caiu aí alguém viu não sei se foi o Rick foi o Rick que viu que tava quase caindo marcão na frente eu tava entre ele marcão e o Marco Schaffer o Rick tava atrás ele cara vai cair e aí eu quase que eu perdi a minha bagagem então é uma das dicas que eu dou vou te mandar o contato do Marcelo Raposo da Rosarte Serralheria e sobre a sua viagem cara eu digo planeje faça um planejamento das rotas principalmente as rodovias que você vai rodar tente ver no próprio Google se existe algum tipo de intervenção na rodovia se existe algum tipo de desvio se tem alguma interdição intervenção que eu falo é aquele sigpare pare siga ou se existe algum tipo de desvio causado por alguma interdição isso pode afetar muito na sua viagem então tente fazer uma pesquisa pelo Google vendo o fluxo em tempo real tem como pelo Google Maps você vê se no fluxo real do momento tem algum tipo de interdição ou intervenção faça essa pesquisa procure no Google também nesse roteiro faça uma rota e dentro dessa rota faça uma rota para o dia seja 500 quilômetros ou mil quilômetros por dia mas faça sempre sempre faça um cálculo vai da zerda o que é o cálculo do vai da zerda se você não conseguir alcançar a sua meta por exemplo se a sua meta diária é de 500 km tente ver no teu roteiro de 500 km o vai da zerda o que é vai da zerda até 250 km por que vai da zerda porque cara por mais que alguém diga 500 km é moleza faço isso rápido mas pode ser que no dia esteja chovendo muito forte e que você realmente tenha que diminuir a tua velocidade e isso é necessário pode ser que esteja rolando raio raios e trovões isso não é legal você ficar rodando assim você pode pegar algum tipo de neblina alguma situação na pista ou pare e siga que atrapalhe completamente o fluxo o seu cálculo do tempo então sempre faça aquele meio termo tipo qual a cidade que eu posso parar até 250 km se a minha meta são os 500 por dia no caso de mil eu quero fazer mil um tiro de mil quilômetros cara 500 km até onde porque pode ser que nesse tiro de mil quilômetros que são muitas horas você fique muito tempo parado por alguma situação que ocorre e vai sempre ocorrer alguma coisa numa viagem ela nunca sai 100% do jeito que você quer porque existem as variáveis da vida da rodovia então sempre faça o vai das erdas que é o meio um ponto no meio e como meu querido e professor de todos nós em viagens Guga Dias fala não viaje à noite antes de escurecer já comece a procurar um ponto para você parar porque viajar de noite é arriscado tá bom eu vou te mandar o contato do Rosarte da Rosarte Serraleria beijo Marcelo e cuidado em viajar durante chuva período de chuva período de chuva em moto não é muito legal não é muito legal não é muito legal não é muito legal